Fala galera, beleza? Guto de volta com mais um vídeo pra vocês, hoje começando a semana, inclusive desejo uma ótima semana pra todos vocês, que estão uma semana muito boa e tudo. E pro vídeo de hoje eu trago informação bombástica, acabou de ser a informação que jogos do Xbox exclusivos vão chegar ao Playstation, exatamente, ele vai comentar sobre isso. E o Xbox, e aí, como é que fica? Sem jogo, exclusivo, como podemos dizer? Vai ser tudo em todo lugar mesmo? Vamos comentar disso, mas antes, clica embaixo no gostei pra ajudar, se inscreve no canal e ativa todas as notificações no YouTube. Não manda os vídeos novos pra vocês, hein galera, são meus aqui todos os dias. Lembrando que pra quem procura gift cards, tem diversos de todos os jogos, tem até um ranking do iFood, tem gift card de Xbox, de Playstation e tudo. E também, lá no site de jogos, e a Flickzona está aberta, galera. Promo de carna... carna... carnaval está aberto. Flickzona, pra quem tava interessado, agora mais em conta, nesse custo único, você vai num período diferente de tudo. Mais de 400 títulos pra escolher jogar, entre os antigos aos novos lançamentos, tá? Tá ali no período, sai jogo, entra também, então é show demais. Por isso que eu tô falando, é diferente de tudo que conhecem aí, tá? Porque aqui é o que você quiser, sem limitação, tá? O link está aqui na descrição, pra escolher jogar sem limitação. Tá aqui na descrição pra você acessar. Primeiro link, segundo link na descrição, vai direto pro Zap, tá? Play 4, Play 5, muito game. Até lançamentos mais antigos e etc. Tá aberto na promo, tá um custo top demais, tá? Galera, vamos lá, então, comentar sobre essa questão. Sabe a informação que jogos exclusivos de Xbox vão chegar no Playstation? E a gente vê, né, como é que é a Microsoft. Ela já vem expandindo muito o que vem dela pra todos os lugares. Hoje ela pensa que Xbox, só o Xbox, não é só a ideia pra ela. Ela quer lucrar em qualquer lugar, até onde ela não esteja. Que é o caso do quê? PC, na verdade o Windows, né? Mas, tipo, PC já tá, né? Os jogos todos de Xbox, basicamente. Hoje tem o Game Pass, que é expandido pra todo canto também. Acesse até pra uma TV Smart, sem ter o mesmo... Sem mesmo ter o console. Celular, né? Tudo isso você acessa o Game Pass via nuvem. Você joga até no seu próprio celular. Então, assim, ninguém precisa ter... Não precisa ter um Xbox pra jogar os jogos da Microsoft. E a gente tem que lembrar que os exclusivos de Xbox, todos estão no Game Pass. Então, o cara pode jogar os exclusivos fora de Xbox, sem ter o Xbox. E além disso, agora a gente parece que vai receber isso, além ainda, até no próprio concorrente direto da Microsoft e do Xbox. Que é o Playstation. É. Starfield, inclusive, é titulado como um dos jogos que está como próximo para o Playstation, cara. Que loucura que é essa. É assim, é exclusivo, né, de Xbox, tá no PC, sei lá, a gente não tá acostumado, né? Mas é só fazer essas expansões pra todo mundo. Mas agora, na concorrente, me chega a deixar de queixo caído, sabe? De queixo caído. Pra galera do Xbox, que é fanboy, podemos dizer, piorou. Porque, tipo, não vai ter o que falar. Tipo, ah, exclusivo, ah, tem isso aqui, ah, isso aqui, ah, não sei o que. E aí? Vai falar alguma coisa? Simplesmente acabou. Pô, exclusividade na Xbox. Desde vindo da Microsoft, ela mesma fazendo, com essas intenções de pôr na concorrente, que isso aí já é uma loucura. É tchau mesmo, exclusivo. É tchau, exclusivo, né? A Sony, ela já vem tendo o interesse de pôr jogos exclusivos de Playstation também em outros lugares, né? Só no caso do PC, depois de uns anos. Bem depois, mas é no PC. Não é num console concorrente, que é o Xbox. Agora, a Microsoft quer pôr jogo de Xbox no Playstation. E é exclusivo ainda. Multiplataforma, não. Multiplataforma, não precisa falar, né? Exclusivo. Você tá doido. Cara, loucura isso. Chega, né? Eu fico assim, até estranho de falar. A gente tá numa geração de consoles que tá muito louco. Tá tudo muito doido. As empresas querem ganhar dinheiro de qualquer custo. Se no console não tá dando o que eles querem. Eles querem que o jogo faça, venda e mais. Porque hoje os jogos são muito caros pra ser produzidos. Se no console não atingem a meta que eles querem. E visando mais e mais, eles querem, por algum tipo de custo, colocar pra todos. Ah, o cara não tem Xbox, não pode comprar, não vai. Não tá vendendo Xbox como devia também. Vamos pôr em qualquer canto. Vamos pôr no concorrente. E até isso. Então assim, essa geração, a gente tá vendo muito isso, cara. Um momento muito louco. Eu nunca imaginei que isso iria acontecer dessa forma. Tão drástico, né? Eu quero dizer. Tá drástico. Porque exclusivo de uma plataforma indo pra outra é loucura. Então não vai existir exclusivo. No fato é, não vai existir mais exclusivo. Não tem essa, gente. Esse papo exclusivo tá nos dias contados. Porque isso aqui tá uma prova disso, ó. E falando sobre o Starfield chegar, além dele, outros. No Playstation até, é o seguinte, ó. De acordo com as fontes do Xbox Era, que pediram anonimato devido a falta de autorização pra divulgar esses planos da empresa, indicaram que essa lista inclui também o aclamado Starfield da Bethesda Game Studio no Playstation. No mesmo modo, a surpresa agora, a Microsoft planeja levar mais um novo RPG da Bethesda pra plataforma totalmente inesperada. E é o próprio Playstation 5. E continua. A Microsoft planeja lançar Starfield no PS5, após a chegada da expansão já anunciada, que é o Starfield Space, para o Xbox e o Windows PC, prevista para o final desse ano. Segundo fontes, a liderança senior da Microsoft discutiu os prós e contras de lançar mais softwares exclusivos em outras plataformas. Internamente, nem todos estão necessariamente felizes com a decisão, mas a repercussão do potencial financeiro deixado na mesa de não lançar em outros lugares aparentemente venceu. O que que acontece? A própria Bethesda, a própria Microsoft, não quer, a certo ponto, pôr jogo exclusivo de Xbox no Playstation, que é uma loucura. Igual a gente tá escutando, pra eles também é anormal. Só que aí quando eles lembram que o motivo no qual isso tem que acontecer, é isso daqui. E esse motivo fala mais alto. O jogo em outro lugar, ele vende muito mais. Ainda mais num jogo de Xbox exclusivo na concorrência. Aí que explode mesmo. Então assim, o dinheiro fala mais. Então, pensando nesse ponto de vista, igual a Microsoft principalmente, tá com o descontado, igual eu falei, de exclusivo. Isso não vai existir mais nos próximos jogos, eu acho. Porque se for todos pensando assim, Starfield entrando no Playstation, a gente pode dizer, não existirá mais exclusivo, pelo jeito. E os caras vão pensar, ah, o dinheiro tá rolando, que dane-se isso. Talvez eles lança um próximo jogo só de Xbox exclusivo. Primeiro no Xbox, beleza. Fica ali um tempo, uns meses, sei lá. E vai lá pra Playstation, vai pra todo canto, tá ligado? E além dele, também vale mencionar o outro game que é citado de Xbox, que já chegará no Playstation. É o Hi-Fi Rush. É outro game também, mais simples, mais legal também, em plataformas concorrentes. No primeiro trimestre já desse ano. E espera-se que a Microsoft faça um anúncio ao público dessa estratégia agora, ainda em fevereiro, confirmando isso. Mas tá sendo dito que a Microsoft vai confirmar o Hi-Fi Rush já agora, pra todos os lugares, mano. Pra vocês terem uma noção. E continuando aqui, por que a Microsoft tá lançando Starfield para o Playstation 5? A mudança faz parte da estratégia da Microsoft de buscar expandir o alcance, continuando aqui a matéria, o alcance em seus títulos exclusivos para outras plataformas, e minimizar seu potencial financeiro. Tudo que a gente falou, dinheiro, que é mais dinheiro. E lá no Xbox não tá dando o que eles acharam que dava, então eles tapam em outros lugares. E cara, a Microsoft também tá meio assim, eu acho que o Xbox tá tipo assim. A Microsoft tá pensando, vendendo Xbox ou não, a gente quer ganhar de outro modo. Vamos pôr em todo lugar, agora já tá fazendo e assim vai. E é assim. O que vocês acham, comenta aqui embaixo, quero saber. Galera, outra informação, só pra gente fechar o vídeo, pra vocês que... Sabia que tivemos um Call of Duty? Que foi vazado, um multijogador, só que o jogo nunca foi lançado pela... Niver Software. Era pra ser Call of Duty, Futuro e Warfare. Esse jogo veio à tona agora. E era um jogo que estava em desenvolvimento há um tempo, e ele foi cancelado. A gente fala cancelado porque ele não foi lançado. Simplesmente isso. Olha só isso daqui, eu vou passar a notícia, ó. E até a gente sabe disso, porque saiu o gameplay. Vazou esse gameplay. Vou deixar aqui no comentário fixado, aqui na descrição, não sei se tem algum problema. Aqui não passa o jeito nenhum, mas qualquer coisa está aqui embaixo, o link, tá? Pra vocês conferirem lá. E é o seguinte, ó. A franquia de Call of Duty continua com planos de lançamentos anuais e tal. O lançamento próximo da série, para esse ano, ainda é incerto. Beleza. No entanto, de acordo com algumas informações, ele será resolvido pela Treyarch e a mesa aqui por trás de Black Ops. A gente já está falando do código desse ano. Mas voltando atrás. Conforme nós dissemos recentemente, acabou saindo um vídeo que mostra um pequeno trecho da campanha de Call of Duty Futuro e Warfare, que é esse que a gente está comentando aqui. Um título que nunca foi lançado e seria desenvolvido pela Niversoft. A Niversoft nos primórdios esteve envolvida em alguns títulos de ativismo na época, como Guitar Hero Tony Hawks, com a extinta Divisão 02 da produtora. E consequentemente auxiliou em alguns jogos da franquia COD, como parte da Infinity Ward, inclusive. Para quem não sabe, hoje quem produz os CODs é a Activisa, claro, ela é a dona. Só que tem os estúdios que fazem os jogos a cada ano. Call of Duty, como é um jogo anual, a gente pensa, pô, um ano esse cara faz um jogo? Não é bem assim. Enquanto esse ano a Infinity Ward entrega um Call of Duty, eles ficaram três anos para fazer esse Call of Duty desse ano. Para o ano que vem, é outro estúdio que já está trabalhando no outro COD, pensando no ano que vem, que já tem dois, três anos em desenvolvimento, indo para três, que é a Treyarch, por exemplo. Então é Treyarch, Infinity Ward, tem o Led Hammer também. São essas três que fazem o Call of Duty. Então por isso que é um jogo anual. E antigamente tinha essa Infinity Ward, Neversoft. Trabalhava em cooperação com esses estúdios, e eles até ficaram responsáveis por um COD na época. Só que não foi lançado. Ficou de ajuda para ajuda, mas largaram mão o projeto e vieram com outro na época. E a gente foi tendo esses CODs e nada desse da Neversoft. Foi cancelado ali. Então é uma curiosidade. Teve um trecho de gameplay. Agora vindo à tona depois de muito tempo, cara. Curioso até de a gente falar disso. E o vídeo acompanha até um pedaço da campanha desse Futuro Airfare, que não foi lançado. Detalhes do modo muito jogador também estão junto no vídeo. E é possível notar diversos remanescentes de Modern Airfare 3, que foi lançado em 2011. Como um hub e estilo de mapas, inclusive. Se vocês conferirem o vídeo lá também. Não vou botar esse vídeo aqui, tá? Tá até no YouTube, cara. Eu vou deixar aqui na descrição, vocês assistem lá. Porque, tipo, fica pensando. Nossa, eu quero ver, quero ver, cadê? Vou deixar aí pra vocês assistirem. Mas a gente tá passando informação aqui. Um youtuber doido postou aí, mas logo ainda derrubar. Se é que tem problema, tem mais. Acho que a produtora tá, tipo, ah, sei a do passado também, sei lá. Enfim, curioso a gente saber que um jogo era pra ser lançado há anos atrás e vir na tona atualmente, né? De outro estúdio ainda, que não faz COD. Só trabalhou em cooperação na época. O vídeo foi esse, galera. Tamo junto a todos e até o próximo vídeo. Falou, fui, é nóis.